Os supermercados de São Paulo não aceitam a suspensão anunciada pelo governo do estado no preço dos alimentos. A reportagem é de Nicole Fusco. A APAS, Associação Paulista dos Supermercados, quer a revogação integral dos decretos que permitiram as mudanças na alíquota do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Alimentos e Medicamentos Genéricos. A associação afirma que a suspensão feita pelo governador de São Paulo é parcial e momentânea. Na quarta-feira, João Doria anunciou o cancelamento das mudanças. Ele alegou que as alterações foram propostas em agosto do ano passado, quando os casos e mortes por covid-19 estavam em queda. O tucano disse que atualmente os indicadores apontam para um novo aumento e que o corte de benefícios fiscais do ICMS atingiriam a população de baixa renda. Segundo o presidente da APAS, as mudanças no ICMS vão aumentar os preços de itens que estão diariamente na mesa dos brasileiros, como frutas, legumes e verduras. Ronaldo Santos explica que o recuo de Doria não impedirá a incidência de 4,32% do imposto nesses alimentos. Voltou a ter a isenção, melhor dizendo, novamente, mas para os insumos utilizados para a produção desses alimentos. Ou seja, é um recuo, mas é muito pouco ainda. Isso vai ter pouco impacto, praticamente permanece aquela alíquota final do produto de 4,32%. O presidente da APAS afirma ainda que as pessoas de baixa renda serão as mais impactadas pela medida. Quanto menor a renda de uma pessoa, maior participação no orçamento são os alimentos, principalmente os alimentos básicos, frutas, verduras e legumes é um alimento básico no prato de brasileiro, no dia a dia. Ou seja, quanto menor a renda da pessoa, maior o percentual que ela dedica para a alimentação. O cancelamento das mudanças no ICMS ocorreu depois que produtores do agronegócio pressionaram o governo paulista. Apesar da suspensão, produtores rurais e entidades paulistas do setor mantiveram um tratoraço em protesto à medida na quinta-feira. Para esta sexta-feira está marcada uma manifestação dos permissionários do SEASA de São Paulo. E se não fornece o mesmo. Para esta sexta-feira está marcada uma apresentação dos dois dias. Então, a primeira vez, a segunda 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 vez. Obrigado.